O Senhor é bom, a sua misericórdia, a sua graça, ela dura para sempre. Há duas, não, há duas não, há uma semana atrás, semana passada, eu comecei aqui uma série, que é uma minissérie, intitulada Caminhando na Direção do Sucesso Pleno. Quem é que estava aqui na semana passada? Ok, quem não estava? Olha só, você que não estava aqui, eu convido você a ou entrar no site da Nova, novaigreja.com, não tem .br, é só novaigreja.com, lá você tem vídeos de outros cultos, de outras mensagens, não só que eu preguei aqui, mas mensagens que foram pregadas aqui pelo pastor Jorge D'Altro, pelo pastor Mauricinho, pelo pastor Duda, enfim, as pessoas que subiram aqui, pregaram a pastora Denise, está tudo lá, não tem todas as mensagens, a gente vai sempre tirando a mais velha e colocando a mais recente, no YouTube você tem muito mais, no canal da Nova, há um canal da Nova no YouTube, você pode entrar e tem muito mais mensagens até do que tem no nosso site, a amplitude de vídeos lá é bem maior. Se você entrar no YouTube hoje procurando Joseph Rins, eu estou metido no meio, aparece lá. Se você procurar Maurício Tragari, Joseph Rins está junto, está lá metido no meio, um acaba puxando o outro, não sei porquê, não sei quem colocou esse link aí, mas ele, de alguma forma, ele existe. Não sei porquê, não fomos nós, mas alguém criou esse link aí, quando você procura um, acha o outro, quando procura o outro, acha um. Então, e eu aconselho você a dar uma olhada para ouvir a mensagem da semana passada, mas em especial, a semana retrasada, quando eu falei aqui sobre o espírito do engano. Você tem que ouvir essa mensagem. Eu particularmente tenho que dizer para você que eu nunca tinha ouvido aquilo que eu preguei aqui. Eu nunca tinha ouvido. Nunca ouvi ninguém pregar nada parecido. Aquilo foi algo que eu fui buscar em oração, Deus foi me falando, eu fui anotando, fui tomando nota, e eu nunca tinha ouvido nada naquela linha, nada parecido. E nós hoje, a igreja do Senhor Jesus, mais do que nunca, o espírito do engano, ele está atuando na face da terra desde o dia do nascimento de Jesus. No dia que Jesus nasceu, o espírito do engano foi até Herodes para colocar no coração dele que ele mandasse eliminar todos os meninos nascidos naquela região com menos de dois anos de idade. Para garantir, pode ser que ele já tenha nascido antes, eu não estou sabendo. Então, o espírito do engano foi lá e botou essa ideia diabólica na cabeça dele para matar todos os meninos com menos de dois anos de idade. O espírito do engano, ele tem, frequentemente, veja a história de Israel. A história de Israel é uma história onde o povo de Deus recebe de Deus uma revelação. O povo começa a andar na revelação que Deus dá. Daqui a pouco se desvia. aí vem seca, fome, maldição, problema, exílio. Deus levanta um profeta. Aquele profeta prega a verdade. Um remanescente volta para andar com Deus. Começam a voltar a caminhar com Deus. De repente, se desviam para lá, se desviam para cá. Caem na adoração de ídolos, caem no engano, caem no erro. E aí vem maldição, praga, fome, miséria, exílio. E aí, Deus levanta um profeta, o povo volta. A história da igreja não é diferente. O espírito do engano, ele ataca a igreja. A igreja vem seguindo num trilho aonde a palavra de Deus é o centro. De repente, ela se desvia e começa a buscar doutrinas esquisitas, estranhas. Doutrinas parecidas, extraídas muitas vezes de versículos bíblicos isolados. Deus levanta um profeta, o povo volta para os caminhos de Deus. E hoje nós estamos vivendo um ciclo aonde Deus tem planos extraordinários de um avivamento como você nunca viu para a face da terra, para a sua igreja, para alcançar o mundo. Um avivamento como você nunca experimentou nem nunca viu antes. Quem viu esse avivamento? O povo que viveu no tempo de Atos capítulo 2. Nós estamos fechando um ciclo para a segunda vinda de Jesus. Nós estamos fechando um ciclo para o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo um período que eu não sei se Jesus vai arrebatar a igreja daqui a cinco minutos, daqui a cinquenta anos, ou daqui a cento e cinquenta anos. Mas eu sei que nós estamos no último período, e nesse último período da igreja, o Senhor Jesus vai restaurar na igreja tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que a igreja viveu no início, onde não havia desvio, onde não havia erro, onde havia pureza, onde havia alegria, onde havia paz, onde havia talvez um ódio tremendo das autoridades, mas a igreja contava com a simpatia de todo o povo de fora. E o Espírito Santo, não porque o pastor fazia um apelo, não porque havia uma campanha, não porque havia uma corrente, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo trazia dia a dia os que iam sendo salvos. Você está pronto para viver isso? Então você tem que escutar essa mensagem sobre o Espírito do engano, porque você é o alvo desse Espírito. O mundo já está nesse Espírito. Mas esse Espírito, ele tem você como alvo. E ele tem alcançado muitas pessoas. E você não pode cair vítima desse Espírito. Amém? Em nome de Jesus, amém? Caminhando na direção do sucesso pleno, quem aqui quer ter uma vida bem-sucedida? Moralmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Quem quer ter sucesso em todas essas áreas? Deus planejou para que você tenha a palavra de Deus. Jesus Cristo foi a cruz do Calvário, entre outras coisas, para isso. Para que você tenha sucesso em todas as coisas. Jesus foi a cruz do Calvário, entre outras coisas. Não foi só para isso, mas isso faz parte do plano da salvação. Aliás, a palavra salvação, sozo, ou salvo, sozo, que vem de sotéria, sozo, significa salvo, curado, próspero, vitorioso, abençoado. É um conceito. Foi isso que Jesus foi conquistar para você na cruz do Calvário. É isso que ele conquistou para você quando ele bradou da cruz. está consumado. O que que está consumado? Soso. Salvação em todas as áreas. Não simplesmente algo. Ir para o céu, depois que morrer, enquanto isso, nessa vida, vai levando paulada, pedrada, sofrendo, pobreza, miséria, desgraça, mas quando chegar no céu, as ruas de ouro. Gente, ruas de ouro no céu vai ser uma maravilha. Você entende que nas ruas de ouro no céu não vai ter gente desesperada com a pá na mão querendo cavar o ouro do chão para pagar dívida? Você está entendendo? Lá não tem dívida para pagar. Ruas de ouro é apenas decoração. É apenas algo que simboliza a presença santa, maravilhosa, constante de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Porque ouro é um símbolo bíblico que fala de santidade, que fala da divindade, que fala do poder e do amor de Deus. Então as ruas de ouro no céu não são para a gente pegar pedaços para pagar dívida, porque lá não tem nada para pagar. É aqui nessa vida que a gente tem conta de luz para pagar, aleluia. Com tarja vermelha. É nessa vida, nesse mundo aqui que a gente tem boleto para pagar. Todo mês eu repreendo o espírito do boleto. Mas não tem jeito, ele chega. É nessa vida aqui que você olha para aquele cartão e você sabe. É uma bênção de usar. Mas é uma desgraça para pagar. Você tem que abrir o olho porque nós estamos vivendo aí o final dos tempos. E no final dos tempos a Bíblia fala no Apocalipse sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Você tem que ter cuidado, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Visa, Mastercard, Amex e Diners. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quando entra na sua vida, misericórdia. Sucesso é um negócio que todo mundo quer. A pergunta que eu preciso fazer para você e eu fiz aqui na semana passada é quem é a pessoa de real sucesso? Porque o mundo tem conceitos diferentes. O mundo olha para pessoas porque elas têm fama e dinheiro e considera que elas têm sucesso mas não sabe que aquelas pessoas muitas vezes vivem em depressão, que a sua família está destruída, que o seu emocional está arrebentado, que aquilo que ela tem é apenas aparência. Ela aparece no Instagram sorrindo. Depois das fotos do Instagram ela se tranca num lugar para chorar. Que enquanto ela aparece fazendo vídeos no YouTube ela sorri e fala de coisas positivas. Mas depois que o vídeo acaba, quando ela está em intimidade com pessoas que são mais próximas e amigas ela chora porque a vida dela tem grana, tem sucesso mas não tem paz. Não tem uma família ajustada. Não tem um casamento abençoado. Não tem uma vida tranquila. Não tem absolutamente tudo aquilo que seria o essencial para se viver uma real vida de sucesso. Amém, gente? Deus planejou para você uma vida de sucesso. uma vida de sucesso para os seus filhos. E o sucesso divino inclui sucesso espiritual emocional e material. Quais são as coisas que podem produzir sucesso? Quais são os conceitos que a gente tem na cabeça? Olha, se eu tiver isso aqui com certeza eu terei sucesso. A primeira delas que a gente poderia levantar seria talento. talento. Pessoas de talento normalmente a gente pensa poxa, essa pessoa super talentosa. Quem já conheceu pessoas mega talentosas porém também hiper fracassadas? Trabalho. Se a gente trabalhar se a gente ralar a gente alcança sucesso. Ok. Eu entendo que trabalho tem uma tendência de conduzir a gente para o sucesso. Mas quantos aqui também já conheceram pessoas que trabalham feito um condenado e não chegam para lugar nenhum? Ah, passou. O que conduz para o sucesso é oportunidade. Se eu tivesse oportunidade... Gente, às vezes as pessoas têm a oportunidade e não aproveitam a oportunidade que têm. E tem uma quarta coisa. Há uma quarta coisa que se você tiver essa quarta coisa é garantia ou deveria ser. deveria ser uma garantia de sucesso na sua vida. Que é uma capacidade especial dada por Deus que a gente chama de unção. Deveria ser garantia de sucesso. Mas eu já conheci muita gente ungida mas que meteu os pés pelas mãos porque não soube aproveitar a unção que Deus colocou sobre a sua vida. E se desviou completamente dos caminhos de um sucesso que vem do coração de Deus. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui em Êxodo capítulo 31 do versículo 1 ao versículo 6 diz assim o Senhor disse mais a Moisés eis que chamei pelo nome Bezalel filho de Uri filho de Ur da tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus de habilidade de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro prata e bronze para lapidação de pedras de engaste para entalho de madeira para todo tipo de trabalho artesanal escolhi a Oliabe filho de Aizamac da tribo de Dan para trabalhar com ele também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado gente Deus deu para Moisés uma instrução Moisés estou passando para você aqui a planta baixa do tabernáculo estou passando para você aqui o projeto dos móveis do tabernáculo arca da aliança mesa dos pães altar de incenso eu estou passando todos esses projetos para você toma o cuidado de fazer exatamente como o projeto que eu estou mostrando para você não inventa mais não coloca menos não tenta colocar alguma coisa a mais porque você acha que vai ficar bonito faça como eu estou te instruindo aí Moisés olha e fala assim mas senhor tem uns negócios aqui que não tem como fazer esse pessoal aqui não sabe como trabalhar com ouro prata, bronze não existe ainda uma tecnologia e uma técnica para lapidar diamante para lapidar rubi para lapidar esmeralda ninguém sabe fazer isso no mundo não existe no mundo ninguém que saiba fazer isso no período que a gente está vivendo aí Deus manda um recado para Moisés Moisés fica tranquilo porque eu já estou colocando uma unção especial num camarada chamado Aoliab perdão deixa eu lembrar o nome do sujeito aqui Desalel estou levantando um ajudante o Aoliab vai ajudar e mais uma outra galera em quem eu vou colocar um talento especial e esses caras vão fazer isso aí é só você dar a ordem mostrar o projeto e eles vão fazer do jeito que você está mostrando porque eu estou dando a eles uma capacidade quantos aqui estão entendendo que você para ter sucesso não depende das habilidades naturais com as quais você nasceu que Deus pode acrescentar na sua vida outras habilidades outros dons outros talentos que você não imaginava que podia ter e que na verdade naturalmente você não tinha não tem mas Deus coloca em você pelo plano por um propósito que ele tem para a sua vida você está entendendo isso aí que Deus pode fazer isso pastor acho que eu não tenho talento nenhum para comércio mas Deus pode colocar em você uma unção para você ser o melhor comerciante e ganhar rios de dinheiro com isso pastor acho que eu não tenho talento nenhum para essa questão artística não tenho talento nenhum para essa questão de mexer em computador design gráfico eu acho tudo muito legal mas eu fico olhando eu fico babando eu não sei como fazer já pensei em fazer um curso e tal você entende que Deus pode aproveitar essa oportunidade e abrir uma porta para você fazer um curso e mesmo fazendo com o curso você receber uma habilidade acima de todo mundo que fez o curso junto com você e você se tornar o melhor da sua turma mesmo não tendo uma habilidade natural você consegue entender que Deus pode fazer isso? porque Deus é Deus de milagres na Bíblia há dezenas de exemplos Moisés senhor eu não posso falar para fala Moisés farofa não faraó não posso falar com faraó porque eu sou agagigagago Moisés eu vou te capacitar com uma habilidade especial você está entendendo que quando Moisés falou que ele era gago não é que Moisés tivesse um problema de fala o que Moisés tinha um problema de insegurança senhor eu sou inseguro eu vou chegar lá o cara vai me prender me bater me matar não dá para eu ir Moisés eu vou te capacitar para você ir lá dá uma olhada na Bíblia e você vai ver exemplos como José camarada que foi foi levado como escravo para o Egito e que não tinha grandes habilidades para nada mas Deus capacitou José com uma habilidade para se tornar um administrador que salvou o mundo qual era a habilidade que José tinha interpretar sonho mas qual foi a habilidade que Deus deu a ele administrador ser um administrador de um país inteiro dá uma olhada em Josué estava tremendo de medo quando Moisés morreu Josué a bola agora está contigo senhor mas eu sou neto de escravos filho de escravos bisneto de escravos sou uma linhagem de 400 anos de escravo eu não fiz curso de nada eu desde que nasci eu nasci no Egito nasci escravo e fui escravo até os 40 anos de idade que currículo é esse? eu não tenho habilidade nenhuma Josué do jeito que eu fui com Moisés eu serei contigo vai nessa eu vou te habilitar ele começa a sua carreira como um ex-escravo e termina a carreira como o general mais bem sucedido mais vitorioso de toda aquela região do Oriente dá uma olhada na vida de Gideão medroso malhando trigo dentro de uma caverna com medo dos midianitas Deus aparece pra ele um anjo aparece pra ele e diz vai nessa força homem valente opa veio no endereço errado seu anjo só pegou o CEP errado deram o CEP errado pra você porque aqui em Israel não sou homem valente não pelo contrário aqui se você não conhece essa terra essa terra aqui chama Israel de todas as terras de todos os países que tem aqui os reinos que tem aqui à volta Israel é o menor nessa terra que é a menor eu sou da tribo que é a menor das tribos dessa tribo que é a menor a minha família é a menor e nessa família que é a menor eu sou o menor se o mundo fizer fila eu fico em último lugar na fila não, mas é contigo mesmo é contigo mesmo que eu vim aqui não vim com o CEP errado não vai nessa tua força homem valente ah você vai me dar então agora um exército de milhares e milhares não é bem isso não os demos chama o pessoal aí vieram milhares e milhares tem muita gente tem muita gente tem muita gente aí vamos fazer assim vamos fazer uma peneira peneira daqui peneira dali quantos sobraram? 300 homens o senhor está de brincadeira Deus como é que 300 homens vão vencer 110 mil medianitas? pois é Gideão porque eu vou te capacitar de uma maneira como você não pode imaginar dá uma olhada na vida de Davi Samuel vai a casa de Gessé Samuel vai na casa de Gessé porque lá está o camarada que eu vou escolher para ser o próximo rei de Israel Gessé vai até lá quando chegar lá Gessé teus filhos onde é que estão? o próximo rei de Israel está na tua família chama teus filhos vieram os filhos de Gessé fizeram fila Samuel olhou olhou para o mais alto para o mais forte para o mais bonitão ah esse aí tem pinta de rei é ele mesmo olha a aparência do cara parece o Brad Pitt louro olhos azuis espadaúdo malhou ali na academia peitoral é ele? sei não não é esse? é outro? é outro? não é? não é? ô Gessé não está faltando nenhum aí ih tem mais um esquecendo Davi mas Davi chama Davi vem Davi chamou aí pai ele disse que ele era pequeno ainda um adolescente ruivo e chega no meio de bobeira lá e Deus fala com ele Samuel é esse senhor olha Deus incerteza pode ungir o cara pode ungir o cara que é esse aí o cara pode ungir senhor Samuel unge o cara dá uma olhada em Esté uma jovem escrava insegura Deus faz dela uma rainha vitoriosa dá uma olhada em Paulo perseguidor da igreja repleto e cheio de ódio passando por cada por cada poro dá uma olhada nos exemplos bíblicos e o exemplo máximo Jesus 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 chega na terra dele em Nazaré pra ministrar o pessoal olhou e falou assim que? esse aí é o Messias? ah que irmã é o Messias rapaz esse aí é o Jesus rapaz tu não lembra esse cara foi criado aqui com a gente nosso vizinho ele era filho do seu José da Dona Maria camarada brincava de pique esconde aqui com a gente olha aqui eu tenho uma olha essa cicatriz aqui na testa foi uma pedrada que ele me deu quando a gente era criança brincando já me acertou uma pedrada na testa ah Jesus que nada mas Deus havia colocado nele como homem a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito de Deus ele era Deus mas ele abriu mão dessa sua divindade pra vir como um de nós como servo e a Bíblia diz que Deus o encheu o ungiu com o Espírito Santo pra que ele fizesse sinais prodígios e milagres pra que ele fizesse tudo o que ele fez e esse mesmo Espírito que estava sobre ele ele deu a nós é o Espírito que habita em você amém Atos capítulo 10 versículo 37 e versículo 38 Pedro tá dizendo sobre Jesus assim vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus Jesus como Deus não precisava de ser ungido mas Jesus homem precisou de ser ungido e Deus ungiu a ele com o Espírito Santo e com poder agora eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse o mesmo Espírito com o qual Deus ungiu Jesus eu sou ungido aleluia Efésios 2.10 diz assim pois nós somos feitura dele criados em Cristo Jesus para o fracasso a falência e a miséria criados para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas mas ainda assim gente mesmo diante dessas evidências bíblicas muitos cristãos não estão desfrutando desse sucesso muitos não estão desfrutando tem a unção tem o poder de Deus mas não estão vivenciando isso no seu dia a dia muitos não obtêm sucesso apesar de terem talento apesar de trabalharem arduamente outros creem não creem não acreditam que tem talento ou não conseguem ver oportunidades porque tem a visão embaçada pelas circunstâncias dão mais ouvido ao noticiário de TV do que aquilo que Deus diz na sua palavra então ficam impactados impressionados não está ruim para todo mundo e não dá e o PIB é baixo a inflação é alta e a pessoa começa a se deixar levar pelos sentimentos gerados pelas circunstâncias mas de acordo com aquilo que eu vejo no padrão bíblico no que concerne a Deus no que depende de Deus o seu problema já está resolvido no que depende dele o teu problema já está resolvido e o teu sucesso garantido aleluia o que eu preciso então o que eu preciso então se o meu problema já está resolvido se o meu sucesso já está garantido o que eu preciso para trazer isso à existência bota na sua cabeça o seguinte você e eu nós não podemos mudar o que está à nossa volta para que nós sejamos bem sucedidos tem coisas que estão completamente fora do nosso controle a economia do país você pode mudar a economia do país você e eu não temos controle sobre isso há certas circunstâncias que a gente não consegue mudar mas circunstâncias desfavoráveis é o normal é a rotina circunstâncias favoráveis não são o segredo do sucesso coloque isso no seu coração hoje circunstâncias favoráveis não são o segredo do sucesso o segredo do sucesso está aí dentro de você o segredo de uma vida bem sucedida está dentro de você está no seu coração já está dentro de você você pode colocar a mão sobre o seu coração e dizer isso o segredo de uma vida bem sucedida já está aqui dentro de mim implantado em mim aleluia provérbios 4 no versículo 23 na versão que a gente costuma ler aqui que é a nova almeida atualizada diz assim de tudo o que se deve guardar guarde bem o seu coração não é a bomba cardíaca você deve cuidar dessa bomba porque se você bobear vai embora dá ruim quando ele fala aqui de tudo que você deve guardar guarde bem o seu coração guarde bem o seu interior o seu íntimo o seu espírito preserve cuide porque dele procedem as fontes da vida Jesus disse isso que do nosso interior da onde do nosso espírito iriam fluir rios de água viva cuide do seu interior porque é dele que procedem as fontes da vida na NVI esse mesmo versículo diz assim acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida na linguagem de hoje diz assim tenha cuidado com o que você pensa pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos na mensagem diz assim mantenha um olhar vigilante sobre o seu coração é por lá que a vida começa se eu quero encontrar ou fazer desabrochar a capacitação especial que Deus me deu eu preciso de duas coisas número um eu preciso fixar os meus olhos em Jesus você pode repetir isso comigo fixar os olhos em Jesus não nas circunstâncias não nos sentimentos eu preciso fixar os meus olhos em Jesus e quanto piores tiverem as circunstâncias mais para ele mais firmemente para ele eu preciso olhar quanto piores quanto pior as circunstâncias mais eu tenho que prestar atenção nele mais eu tenho que voltar a minha confiança e a minha atenção para ele amém número um fixar o olhar em Jesus não em mim mesmo não nas circunstâncias não nos problemas mas fixar o meu olhar em Jesus e a segunda coisa eu preciso fortalecer o meu espírito repita isso comigo fortalecer o meu espírito e eu quero falar para você na verdade sobre fortalecer o espírito alguns pontos o que eu posso fazer para fortalecer o meu espírito com o meu espírito fortalecido eu vou caminhar na direção de uma vida bem sucedida o que eu preciso cachaça violenta ah chegou a lacrimejar brincadeira é só água mesmo primeira coisa que eu preciso fazer para fortalecer o meu espírito orar em linguais orar em línguas pastor mas eu não creio na hora sem línguas azar o seu não é um problema meu é seu pastor mas eu não consigo orar em línguas consegue eu não consigo consegue eu já tentei para de tentar e fala não é para tentar é para falar nunca eu orei por alguém dizer assim vamos agora tentar ser batizado pelo espírito santo não que mané tentar eu vou orar e você vai receber e a evidência de que você foi batizado com o espírito santo é que você vai falar em línguas já me disseram que pode ser um sonho já me disseram que pode ser só um arrepio que a gente sente pode ser só de repente alguém que diga e que afirme o pastor falou para mim você é batizado com o espírito santo não senti nada não falei nada mas o pastor falou o pastor falou eu creio gente em todos os episódios bíblicos em que houve batismo com o espírito santo começando em atos capítulo 2 sempre em 100% dos casos o que trouxe segurança e evidência de que o batismo aconteceu foram as línguas estranhas não foi profecia não foi sonho não foi arrepio foi línguas estranhas então a única evidência bíblica que eu tenho que me garante que alguém foi batizado com o espírito santo é o fato de que aquela pessoa falou em línguas então meu convite para você em primeiro lugar quer fortalecer o seu espírito ore em línguas todos os dias não é uma vez por semana no domingo pela manhã é todos os dias todos os dias quando? todos os dias todos os dias orar em línguas é uma experiência poderosa e eu posso dizer para você que orar em línguas é a academia do espírito da mesma forma que você quer que a sua musculatura seja fortalecida você vai para a academia natural vai malhar peso vai malhar ferro mas se você quiser fortalecer o seu espírito a academia do espírito é o falar em línguas quando você olha em línguas você está fortalecendo o seu espírito aliás a Bíblia diz isso em 1 Coríntios 14,18 Paulo ele diz o seguinte eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês olha que Paulo estava escrevendo para uma das maiores igrejas da sua época quando eu falo para você de maior eu estou falando em termos de volume de pessoas de número de pessoas maior do que Coríntios só Éfeso que era a maior igreja do tempo de Paulo ele estava escrevendo para aquela igreja que tinha muita gente que tinha comparativamente era uma igreja muito grande claro que a proporção é diferente dos tempos de hoje porque a população mundial era muito menor claro mas era uma das maiores igrejas do seu tempo e ele disse olha se vocês todos se juntarem para orar em línguas nenhum de vocês aí juntando todo mundo eu falo muito mais do que todos vocês juntos então o dom de línguas não é um dom que você possa achar como algo menor ou que você possa desprezar é algo eu sei que existem igrejas que dizem não o tempo das línguas já passou isso aí morreu com o último apóstolo e nós estamos vivendo uma outra dispensação outro tempo eu quero que alguém me mostre uma prova bíblica de que os dons morreram com o último apóstolo eu quero saber aonde está na Bíblia dizendo olha esse dom se manifestará porém morrerá com o último dos apóstolos não aquilo começou no dia de Pentecostes e continua até os dias de hoje o Espírito Santo está vivo e presente amém ele não mudou e ele capacita cada um de nós com dons especiais dons diferentes talentos diferentes mas a coisa começa com o meu Espírito sendo exercitado fortalecido com a oração em línguas amém gente não posso abrir mão disso Judas filho de Maria irmão de Jesus lá na NVI ele é filho mesmo de Maria não é esses filhos de Maria que não parecem só filhos de Maria tem uma medalhinha não é isso não filho de Maria para valer você sabe que a Bíblia diz qualquer Bíblia a nossa Bíblia a Bíblia a Bíblia Católica a nossa Bíblia e a Bíblia Católica é a mesma a diferença muitas vezes é a tradução que se usa é a versão que se usa normalmente os católicos usam uma versão que é conhecida como a Bíblia de Jerusalém que é uma tradução meio fraca nós a gente usa João Ferreira de Almeida que é uma das melhores do mundo comparada com a King James a nossa versão em português dá um banho na King James em termos de qualidade de tradução a nossa versão a gente às vezes fica assim ah porque a versão em alemão em francês a versão em português é melhor do que a versão em inglês é melhor do que a versão em francês é melhor do que a versão em alemão é a melhor versão em língua ocidental é a nossa Bíblia João Ferreira de Almeida e aqui nessa Bíblia lá no livro de Mateus eu vou ler aqui pra você que é pra ficar pra não ter dúvida não tô com isso aqui querendo diminuir a figura de Maria pelo contrário pelo contrário a gente admira a figura de Maria tanto quanto a gente admira a figura de Davi de Moisés dos personagens bíblicos a gente olha e admira tanto quanto qualquer um dos personagens bíblicos e talvez até mais porque a Bíblia disse você Maria é bem-aventurada entre as mulheres a mais abençoada entre as mulheres e a gente crê nisso mas isso não faz dela mediadora intercessora ou qualquer coisa assim pra gente chegar a Deus pra gente chegar a Deus Jesus ele é o caminho a verdade a vida e aqui em Mateus capítulo 1 no versículo 25 falando sobre a gravidez de Maria Maria engravidou Maria contou pra José José pensou em dispensar a Maria aí veio um anjo deu a ele um sonho e ele sonhou o anjo dizendo cara pode aceitar a Maria como tua esposa porque isso que está ocorrendo com ela é algo do Espírito Santo é de Deus então você não dispensa ela casa com ela finaliza esse noivado que já está armado já está feito finaliza a coisa toda e aí diz aqui no versículo 25 contudo José não a conheceu o versículo não está não está projetado aí mas eu estou lendo acredita em mim estou lendo a Bíblia viu gente versículo 25 capítulo 1 de Mateus contudo não a conheceu esse verbo conhecer aqui no grego é gnosco gnosco é a única vez em que gnosco é usado no Novo Testamento com o sentido de intimidade sexual todas as outras vezes gnosco é usado como conhecimento intelectual mas aqui é usado pela primeira vez com o sentido de conhecimento íntimo sexual e ele diz contudo José não conheceu em que sentido não conheceu ele já conhecia Maria não já conhecia mas não foi tipo assim muito prazer José Maria não, não, não não a conheceu no sentido é aquele sentido é aquele que você estava pensando aí não a conheceu enquanto ela não deu a luz a um filho a quem pôs o nome Jesus enquanto depois José olhou Maria normal isso não é desonra nenhuma gente isso não é desonra nenhuma isso é uma mentalidade medieval de que sexo é sujo de que sexo é impureza o sexo no casamento é uma benção aleluia essa é a hora que você deveria levantar na cadeira e dizer glória a Deus aleluia Judas versículo 20 Judas que era irmão de Jesus filho de Maria que se converteu somente depois de ter visto Jesus ressuscitado porque enquanto Jesus estava vivo ele no natural antes da cruz junto com os irmãos pensava que Jesus estava maluco queria prender Jesus como louco agora ele diz o seguinte edifiquem-se sejam edificados porém amados na sua santíssima fé na santíssima fé que vocês tem orando no Espírito Santo sejam edificados orando no Espírito Santo o que que significa orar no Espírito Santo orar em línguas conselho aqui de Judas vocês vão orando em línguas vocês são edificados primeiro item que eu preciso se eu quiser ter uma vida de sucesso como filho de Deus eu preciso orar em línguas todos os dias segunda coisa eu preciso confessar a palavra eu preciso me tornar alguém que tem o hábito a prática de confessar a palavra provérbios 18 versículo 21 diz a morte e a vida a morte e a vida pegue esses dois itens morte e vida substitua por qualquer coisa que esteja relacionado com morte e vida a morte e a vida a doença e a saúde a vida vitoriosa e a vida fracassada estão no poder da língua quem bem a utiliza come do seu fruto ou seja desfruta dos resultados daquilo que a língua produziu o que que prevalece mais na sua boca no seu dia a dia são palavras de esperança de fé de ânimo ou palavras de não vai dar tá ruim você tem que fazer uma escolha isso não é um acaso isso é uma decisão que você toma é algo proposital não é algo que eu eu confesso a palavra todo dia porque eu me habituei não, mas pra se habituar você teve que ter uma rotina onde você tomou uma consciência cara eu hoje eu gosto de correr e eu saio pra correr sem fazer o mínimo esforço mas já teve uma época na minha vida que eu tinha que dizer não, tá na hora eu tenho que ir porque se eu não for não vai dar você incorporou um hábito você tem que incorporar o hábito de confessar a palavra por quê? porque a morte e a vida estão no poder da língua Filipenses 4,13 diz lá tudo posso naquele que me fortalece você tem que abrir a sua boca pra declarar isso em todos os momentos em que você tem uma notícia que diz você é fraco você não consegue você não vai alcançar você não vai chegar lá não, não, não eu tudo posso naquele que me fortalece em especial no momento em que vem pensamentos negativos em especial que vem notícias negativas eu não posso deixar me abater você levar um impacto é normal você receber uma notícia que é ruim que é algo negativo mas você se toca se lembra você para daqui a um minuto ou um pouco mais não, peraí, peraí, peraí a notícia veio ela é ruim isso aí é brabo é complicado mas eu tudo posso naquele que me fortalece o senhor é o meu pastor e nada vai me faltar a situação pode estar brava pode estar ruim mas o meu Deus segundo a sua riqueza e inglória vai suprir cada uma das minhas necessidades é um hábito é uma rotina que eu tenho que tornar um hábito esse mesmo versículo na nova versão transformadora diz assim eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças terceira coisa que você precisa você quer exercitar o seu espírito você quer ser uma pessoa vitoriosa terceira prática que você precisa ter na sua vida você precisa visualizar as promessas visualizar as promessas pastor essa técnica de visualização é coisa da yoga é coisa da nova era você consegue entender que o diabo não cria nada ele só copia você entende que essa mentalidade que diz que confissão da palavra é doutrina positivista na nova era que visualização é doutrina não sei das quantas do oriental e bababá você entende que isso tudo é um engano do diabo pra que você fique limitado e o mundo comece a praticar aquilo que na verdade é a Bíblia que ensina e você fique pra trás o diabo não quer que você avance espírito do engano a gente cai de novo no tal do espírito do engano que tem que ser combatido com a verdade e a verdade da palavra diz que você precisa deve visualizar as promessas de Deus visualizar as promessas gente a Bíblia é um livro repleto de imagens a Bíblia é um livro repleto de imagens você vai dar uma olhada na Bíblia em Salmo 125 olha como diz o Salmo 125 versículos 1 e 2 os que confiam no Senhor são comparáveis assemelhados ao monte Sião olha pra pessoa que está do seu lado vê se ela tem cara de morro parece um monte não parece não tem nada a ver com um monte no entanto a Bíblia diz os que confiam no Senhor são como um monte de Sião e por que que ele compara com o monte de Sião ele diz porque esse monte não se abala ele continua firme e para sempre como em volta de Jerusalém estão os montes assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e pra sempre então o salmista usou uma imagem visual pra trazer pro povo de Deus uma noção da mesma forma que Jerusalém está cercada por montes o nosso Deus está à nossa volta hoje agora e pra sempre da mesma forma que você pode olhar e ver os montes você pode usar uma visão espiritual e ver que Deus está à sua volta guardando a sua vida Salmo 1 versículo 3 fala que aquele que medita de maneira constante na palavra de Deus ele diz assim ele essa pessoa que medita constantemente na palavra é como árvore plantada olha mais uma vez pra pessoa que está do seu lado tem cara de árvore parece uma árvore não mas ele usa um recurso visual é como uma árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo tudo everything pra quem não entende bem o português tudo o que ele faz será bem sucedido o salmista mais uma vez usou uma imagem uma árvore pra que quando a pessoa olhasse pra árvore eu sou como essa árvore que está plantada do lado do rio aquela árvore lá pode estar murcha porque ela está plantada numa região seca mas eu sou como essa árvore que está plantada aqui do lado do rio que drena a água do rio e está dando fruto constantemente aquela lá secou morreu porque está no deserto porque está num lugar seco mas eu estou plantado do lado de uma corrente de águas eu não estou vendo água nenhuma mas o Espírito Santo é como água e do meu interior fluem rios de água viva então eu estou plantado eu estou plantado na casa do Senhor e eu vou frutificar meu Deus vai me capacitar pra frutificar aleluia o Salmo 128 os versículos de 1 a 3 diz assim bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos você comerá do fruto do seu trabalho será feliz e tudo tirar bem a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera cadê os homens casados aqui? está com a esposa aí do lado dá uma olhada pra ela vê se ela tem cara de parreira não é isso você pode até dizer minha mulher é uma uva mas não é nada disso o que ele está usando aqui é uma imagem pra que você o homem olhando pra sua esposa a esposa olhando pro seu marido caramba essa minha esposa ela é uma benção esse meu marido ele é uma benção pastão mas meu marido não se converteu ainda eu tenho que falar pra ele que ele é uma praga que é pra ver se ele se toca pra ver se ele se converte todo domingo eu saio de casa profetizando pudim de cachaça tu fica aí vendo o Faustão agora é Hulk tu tá vendo esse negócio aí é aí que tu fica em vez de vir para a casa do Senhor onde você seria santificado e abençoado tu fica aí para com isso pelo amor de Deus minha senhora a senhora está mandando o seu marido pro inferno saia de casa profetizando benção ele não vem à igreja ele fica em casa com aquela camiseta furada sentado no sofá olhando pra televisão com aquela lata de cerveja e aquele pacotinho de fandango é uma chips comendo aquela desgraça você sai e você não diz pudim de cachaça você diz meu amor meu lindão Brad Pitt da minha vida estou indo pra igreja e lá eu estou orando por você e você vai ser abençoado demais me espera que depois eu estou voltando esse homem vai olhar e vai dizer eu quero conhecer esse pastor eu quero conhecer o pastor dessa igreja porque essa mulher quando ela frequentava aquela outra igreja ela me chamava de punir de cachaça agora nessa nova igreja que ela está indo ela está amorosa ela está calorosa ela já prometeu que quando voltar vou até tirar essa camiseta furada vou botar uma nova vou até tomar um banho porque afinal de contas é domingo sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera ela será como os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa não está falando que seus filhos vão parecer uma azeitoninha que está nascendo a azeitona aqui o fruto da oliveira o rebento da oliveira é o broto da azeitona que vai nascer e a azeitona na bíblia ela lembra o azeite e o azeite é a unção do Espírito Santo cara, os meus filhos já são ungidos já nascem ungidos para ser uma bênção a gente apresentou crianças aqui e se não apresentassem eles já nasceram ungidos para serem uma bênção mas eu preciso olhar e ver eu não estou olhando para os meus filhos vendo ah, eu já estou vendo tudo maconhado já estou vendo esse garoto cheirando carreiras de cocaína as más companhias eu já estou vendo esse garoto aí num acidente de automóvel bêbado dirigindo bêbado e acidentado sangue para todo lado seu filho sai de casa e o diabo planta uma imagem na sua cabeça do carro no poste seu filho caído assim com a língua para fora saindo sangue para tudo quanto é lado e você tem que repreender aquela imagem na sua cabeça e começar a colocar uma imagem diferente o meu filho ele está saindo com gente que bebe que fuma que não sei o que mas ele vai ser um testemunho ele vai ser diferente ele vai ser uma atração de Jesus para as outras pessoas porque ele nasceu como um broto de um ramo de uma oliveira e ele vai produzir um samba ele vai ser bênção aonde ele estiver aleluia cara e não importa se você diz pastor mas o senhor não conhece meu filho já está na maconha veja o seu filho na igreja olha na sua mente e já veja ele aqui de mãos levantadas adorando a Deus no meio de outros jovens curado liberto restaurado transformado usa esse recurso que a Bíblia coloca veja você sua família já inserida nas bênçãos que a Bíblia promete sabe números 21 fala sobre aquelas serpentes abrasadoras Deus mandou uma praga no meio daquele povo que era um monte de serpente o deserto tem serpente mas não tem normalmente nessa quantidade mas elas vieram multiplicadas por mil e começaram a passar no meio do povo de Israel e começou a picar um picar outro e outro e outro e o pessoal começou a morrer Moisés intercedeu pelo povo pra que Deus tirasse aquela praga Deus diz pra ele faz o seguinte Moisés vou te dar a solução o remédio faça uma serpente de bronze pega essa serpente bota ela pendurada num poste bota bem alto todo aquele que olhar pra serpente vai ser curado você entende que aquela serpente não tinha poder de cura coisa nenhuma? você está entendendo isso? mas que olhando pra serpente é como se estivesse olhando pra Jesus e Jesus se comparou com aquela serpente do mesmo modo que a serpente foi levantada por Moisés o filho do homem vai ser levantado naquela cruz Jesus estava se comparando com aquela serpente quando o povo olhava pra aquela serpente fluia cura não é que a serpente mandava alguma força magnética aquele povo estava olhando pra algo que representava a cura que nós temos em Cristo era apenas um auxílio visual pra que as pessoas se lembrassem do poder de Deus quando Deus quis dar uma ideia pra Abraão sobre a dimensão da sua descendência o que ele falou pra Abraão? Abraão olha pros céus olha pras esteiras e conta se é que você pode agora olha pro chão olha pra areia vê se você consegue contar os grãos olha pro céu a descendência espiritual olha pro chão a descendência natural é assim que vai ser a tua descendência Deus deu a Abraão um auxílio visual pra que a fé dele fosse estimulada amém gente? é preciso que a gente tenha isso no nosso coração Isaías 61 no versículo 1 olha só essa passagem aqui diz assim o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados isso aqui foi a primeira foi a passagem usada por Jesus em Nazaré na primeira vez que ele pregou na sinagoga de Nazaré agora olha só Jesus citando essa passagem Lucas capítulo 4 versículos 17 e 18 então deram a Jesus o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos reparou uma diferença aqui? tem uma diferença Jesus citou algo que lá em Isaías não é dito restaurar a vista aos cegos aqui aonde Isaías disse proclamar libertação aos cativos Jesus disse restaurar a vista aos cegos por quê? porque a verdadeira libertação ocorre quando eu vejo Jesus quando eu vejo Jesus a verdadeira libertação é a libertação de uma cegueira não é simplesmente a libertação de um espírito diabólico o espírito diabólico provoca uma cegueira quando Jesus abre os olhos o espírito vai embora o mau espírito vai embora a vida espiritual é um todo lembre-se disso nós falamos aqui sobre essas três coisas orar em línguas a gente falou aqui sobre a gente confessar a palavra a gente falou aqui sobre visualizarmos a nossa vida já desfrutando das bênçãos eu não oro por cura eu já me vejo curado eu confesso a minha cura eu não oro por prosperidade eu confesso a minha prosperidade e eu me vejo próspero amém eu não me vejo prostrado num leito de UTI eu me vejo caminhando correndo na beira da praia eu não me vejo internado tomando remédio eu me vejo com a minha família em Miami Beach tomando sol e água de coco pastor em Miami Beach não tem coco tem coco em nome de Jesus que eu vou mandar botar pronto café leva pra mim mas presta atenção no seguinte a vida espiritual ela é um todo as partes se somam pra produzir um resultado final o caminho do sucesso é composto por vários fatores que se complementam eu não estou dando pra você uma mera fórmula ore em línguas confesse a palavra visualize a sua vida dentro das promessas não é uma fórmula eu estou dando apenas pra você alguns toques de algo que precisa ser descoberto entendido enfatizado mas a vida espiritual é um todo inclui engloba muitas outras coisas ser dizimista ofertante membro fiel de uma igreja local amar o próximo tudo isso faz parte da vida espiritual amém não adianta eu confessar a palavra e não amar o meu próximo não adianta eu confessar e visualizar a minha vida e não perdoar quem me ofende você está entendendo isso? é preciso que a gente entenda a vida como um todo são fatores que se somam pra produzir uma vida vitoriosa agora uma coisa é líquida e certa Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa vamos ficar de pé? não adianta eu não adianta eu não adianta eu não adianta eu não adianta eu